Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu assisti Amanhecer, parte 2. Realmente não é o meu estilo, mas passei uma tarde agradável assistindo. Vi toda a saga e a ótica da história não é a ação, mas os sentimentos e as escolhas que se faz pelo caminho. Bela vivia perdida por aí. Se encontrou realmente quando conheceu Edward e ao se tornar vampira. Li e ouvi algumas críticas. Argumentavam que a saga tinha valores antiquados. Bela e Edward eram cafonas por serem românticos. Principalmente Bela, por não pensar em trabalhar e só desejar amar e ser amada. Logo, as jovens deveriam ter cuidado com as mensagens subliminares, machistas que permeiam o filme. Acho essa crítica meio forçada, pois se for assim, quem curte jogos violentos e filmes, sairão metendo porrada em todo mundo. Os valores morais do filme existem há muito tempo por aqui. Há muitos jovens que só querem amar e ser amados. E outros que veem a história romântica somente como válvula de escape. Não considero a saga Crepúsculo tão prejudicial assim. É fantasia. Agora, quem acredita que é verdadeira, esses indivíduos precisam de cuidados especiais. Como aqueles que acham que estão no jogo, ele precisa matar inocentes para ganhar pontos. Não é segredo para ninguém. Criaturas mágicas rondam o filme. São metáforas que mostram a construção da identidade dos adolescentes, principalmente quando ingressam à vida adulta. O que você é e o que você quer ser fazem parte da construção da identidade de uma pessoa. Bela atravessou esse processo de descoberta. A vida real se atravessa nessa dialética. O filme é sentimental, não é ação. Os personagens querem ser felizes e amar e ser amados. Quem não quer? Na ficção se pode tudo. Por isso que as pessoas precisam viajar um pouco para retornar ao cotidiano. Quem nunca pensou no amor eterno ou ficar eternamente jovem? Repito, não foi minha saga predileta. Mas foi um bom passatempo.